Vamos ver os piores donates da live que rola na live do rei da Twitter. O Bistecone. Bistec cute. E agora que eu tenho verificado, comprei uma airfryer. Tô louco. Seus pobres. Bando de pobre. Eu tenho uma airfryer, caralho. Airfryer é top. E eu vou te falar. Todos estamos ansiosos. É difícil de fazer, tá? Batata frita na airfryer é um saco. E Laura já explodiu uma airfryer, viu? O negócio de ficar pré-aquecendo, explodiu. Pou! Lá em casa, Laura saiu correndo. Já estarei a churrasqueira elétrica, a airfryer. Esses dias estão... Explodiu, é... Um através de vidro no fogão. Laura na cozinha é desastre constante. Uma airfryer, caralho. Mas sempre com muito carinho, acaba saindo muitas comidas muito boas. Pobres. Bando de pobre. Eu tenho uma airfryer, caralho. Beleza? Todos estamos ansiosos para sua airfryer explodir de sumidone. Se acha com esse verificado comprado, as ruas sabem ó que você faz um ultigrão. Cara, ninguém consegue comemorar minhas vitórias com ele. Você tá se achando por causa da bosta de uma airfryer e chamando geral de pobre. Pelo que eu saiba, você é um fudido que mora em Mauá junto com ratos. Sua casa nem tem reboco e nem ar condicionado você tem. Mas eu tenho uma airfryer. E você tem uma airfryer? Opa, Bistecone, como vai, mano? Ô, seu arrombado, pode mandar aquela moderação de bosta tirar o meu castigo na porra do servo do Discord lá, mano? Boa, Leninha. Você entendeu, mano? Seu merda. Seu fudido. Boa, mojadores. De novo na live, vou te caçar, hein, mano? Seu vagabundo. Boa. Seu bosta, cara. Todo mundo te odeia, seu merda. Bisteca, pinto, brocha, gado. Que só a porra não aguenta. Três. Min. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Boa noite, Bisteca. Perdi meu trampo. Minha mina está estranha comigo. Fui despejado. Só tenho um celular. E a internet da rodoviária. Me tiram as risadas. Pode digitar GG. Porque a gente não é esse fudido da live. Ah, tá. A gente não é esse fudido da live. Podia ser nóis. E aí, Bisteca. Desgraçado como você. Caralho, velho. Tá mudando. Falar para as amigas. Eu não estou fracassado como você. E aí, Bisteca. Joga o jogo do tigrinho e o jogo do mercado. Vou jogar a sua mãe em minha bebe. Caraca. Sete mil pessoas simultâneas, velho. Caraca. Um dia de cada vez. Salve, Bicatone. Manda um salve para o meu amigo Steak. Que encheu seu cu de leite. Salve, Steak. Meu Deus. Meu Deus. Agosto na rola mandou cinco reais. E aí, para o meu Zony BLZ. Vai ter live sexta? Vai. Se sim, manda aquele sorriso de cria. Ou, na verdade, o sorriso de quem gosta de senta na Pique 4. Fala, seu mendigo. Beleza? Manda salve para o Deni. Deni? Tomara que essa merda de hair fry explode na sua cara. Tá banido. E na cara do tigral. Tigral passa fome, mandou cinco reais. Eu tô com fome, bisteca me dá comida. Ninguém se importa com essa merda. E aí, Freire? Seu merda tá tirando o dinheiro da minha ração para comprar essas bostas. Eu tô com fome, bisteca me dá comida. Cara, você não vai acreditar nisso, né? Que o cachorro tá nesse... O cachorro não grita a... Por meio desta mensagem eu mando você ir pro molho do centro da puta que te pariu, seu filho da puta. Bistecone Senta Fofo mandou cinco reais. Salve, Bucetone. Beleza? Tenha uma ótima live, tu está no seu melhor momento. Abraça essa oportunidade e aproveita, dar uma vida melhor para aquela velha fodida. Nossa, tá muito bem, velho. Boa noite, amo suas lives. Obrigado por sempre... Valeu, Lucas. Tudo de bom na sua vida, meu streamer favorito, Alanzocas... Ah... Pelo amor de Deus, mano. Que isso? Ô, mano, como eu sei que tu passa fome? Toma esse dinheiro aí e vai comprar comida pro tigrão. Ou melhor, pra você mesmo, né? Que você passa mais fome que ele. Mesmo ele não comendo faz sete meses. Pô, cara, vai tomando seu cubo, Bucetone. Toma essa foda esse dinheiro. Bucetone. Salame mandou cinco reais. Fala, Salame. Boa noite, chat. Sua mãe não me respondeu ainda, mas avisa ela que tava fazendo muito barulho ontem à noite. Mãozinha lisa, igual de salamandra. Sexo. Beijos, Fimozento. Minha mãe tem 65 anos. Ela tem problemas na coluna. Salve! Sem Paisone. Quando o VC vai parar de roubar o Gabriel e fazer a gameplay de Granny? Ah... Meu Deus, velho, é que custo! Joga Bad Rats, joga Bad Rats, joga Bad Rats, joga... Ah, 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 ah. Cuidado, doce lá, cara. Fala, Bisteca. Obrigado, suas lives são tops. Depois que comecei a assistir, comecei a chutar velho na rua e bater em mendigo. Manda um exemplo de pessoa. Eu quero que você, meu amigo, vá para a puta que pariu em 2024. Vá você, vai a porcaria da minha esposa, vai aquela porcaria de omisso, filho da puta, com toda essa acampada que vai junto com você em 2024. Isso mesmo, meu amigo, se você recebeu este anúncio no seu whatsapp.com, isso quer dizer que... Estecone, ontem você me roubou 50 conto, você disse que se eu mandasse 50 reais, você continuaria a live e você fechou seu arrombado. E aí, o internet. E aí, o internet. E aí, o internet. Salve, Estecone, beleza, suas lives estão muito boas, acompanhando, comendo aqui minha jantinha. Mas ó, o que eu queria mesmo era comer seu cozinho cabeludo. Ui, 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 gozei. Que isso, cara? Boa, mano. Como a idade vai ser chique, tem que ter contado, velho. O Pai Doce, o neném me mandou 5 reais. Fala, Pai Doce. Record da semana, 30 minutos de atraso. Toda essa demora para vermos um streamer com uma gameplay medíocre de Granny 3. Por isso, estamos fechados com o verme do bagual. Sabe o que eu vou fazer? Não vou jogar a bosta do Granny. Meu Deus, como é? Gente... É o seguinte, gente, eu vou explicar tudo para vocês. Primeiro ponto. O arrombado. Moderação de lixo. Moderação horrível. Só uma moderação de merda. Cara, se não tirar nem meu castigo lá, o derrubar que ele serve de bosta. Ai, meu Deus do céu. Seu merda. Arrombado. A família te odeia, seu lixo. Eita, pô. Vai com medo. Seu arrombado caralho. Filha da régua. É o Barack Obama. Vai explodir o servidor. Caralho. Ô, caralho. Coi no seu demônio. Eu não vou dar uma nota do Nate. Bá… Buceta Douradoni mandou cinco reais. Salve, bisteca come bosta líquida, beleza? Vamos de Deus. Estou feliz por sua conquista da Airfryer de verdade mesmo. Agora você tem Airfryer e ainda não tem pai. E, 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 e. rende no quarto pra estudar e deixa o cartão na mão dessa desgraça que vem com o dia inteiro, sabe? Isso me gera ódio. Eu sou do público que odeia essa galera. Segundo. Ele ri no real, ó. Eu sou do público que odeia essa galera. Segundo. Esquece de ficar feliz com porra de um iFry. Você um dia desse tava chorando aqui. Eu quero dar uma casa pra minha mãe. Eu quero dar uma casa pra minha mãe. E eu acho que você tem potencial pra isso mesmo. Vamos focar na live. Vamos fazer dinheiro. Quando você der uma casa pra essa véia eu vou conquistar essa véia que eu trabalho com o meu corpo. Eu vou tomar tela. Vai ser muito bom. Boa noite e tudo. Toma tela. Amigo. E o cara vai tipo, mudando palavras de incentivo. Palavra de incentivo. Então compra a mesma casa, compra. 5 reais. Respeita o peito pego no peito da sua mãe que você e o seu respeito vá pra casa do caralho. Sabe o que é engraçado? Tudo que eu falo aqui vira ódio. E se eu falar amor? Mais amor. Vai dar a gente virar ódio. Não dá, mãe. Não tem que aguentar isso, irmão. Que horrível. Cara, pra ele transformar essa comunidade dele numa comunidade minimamente saudável, ele vai ralar, cara. Ele vai ralar. Mas é divertido, tá divertido. Continua bem. Ah, tá divertido. Todo mundo sabe o que é. Só que assim, teve streaming que cresceu muito fazendo isso. Quando falava sério, a própria galera não entendia. Não levava a sério, né? Não levava a sério. Tipo assim, porra, meu pai morreu. Aí a galera, tá ligado? Não, tipo, pera aí, pô. Aí você tem que dar uma controlada. Mas, velho, divertidíssimo isso aí. Eu acho que a galera não passa dos limites com ele. Igual era com esse outro streaming que eu tô falando que eu acho que vocês sabem até quem é. Até a próxima.